Eu acho que, assim, ó, até eu tive relato de uma seguidora que falou assim, eu cheguei na DDM, mas não na minha cidade, isso da cidade dela, que eu nem perguntei qual era, o homem atendeu ela, pra mim o erro já começa aí. Vai na delegacia da mulher, o homem atendeu, o cara fala assim, você tem certeza que ele pode ser preso, olha seus filhos, ela falou, ele tirou a minha coragem, eu falei mesmo. Ela sugestionando a não rolar, né? Ela foi embora. Então, assim, os relatos são muitos. Hoje eu não luto pela Patrícia, hoje eu luto por mim, eu luto pela Pétala, que não pode falar, pela Pâmela, que querendo ou não tá preso, mas também não tava recebendo a pensão, e por todas as outras mulheres que apanharam. A Dona Maria. É, exato, que são anônimas. Então, a dica é o seguinte, denuncie sempre, cara, dane-se. Dane-se, joga... Mas não dá nada! É essa a nossa insatisfação. Se eu joguei na mídia, se eu fiz boletim de ocorrência, se eu fiz os exames, IML não deu nada, mas se eu... Isso põe a merda toda. Ah, então, daí eu... Se o Murilo fosse um cara aí com contratos, não sei o quê, tal, 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 tal. Estaria perdendo. Estaria perdendo, cara.